...de alguma mesa representada em uma música muito feliz Natal. ...de alguma mesa representada em uma música muito feliz Natal. ...de alguma mesa representada em uma música muito feliz Natal. ...de alguma mesa representada em uma música muito feliz Natal. ...de alguma mesa representada em uma música muito feliz Natal. Ah, todo mundo dá, é, é, e tira a mente, sem resistir, oh, isso é bem legal É tempo de sol, é um espaço ao ar, é mais um ano juntos que a gente viveu São tantas histórias pra contar, e seu sorriso também é meu É como te dar as mãos e cantar, te agradecer os banques que você te deu É cheio de mar, em torres e no ar, o meu presente é você e eu E a gente não pode nunca mais esquecer que o segredo é a rejeitar São julgantes de bocas, sempre unidas, podem mudar Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também Feliz Natal, abrace a família, e os amantes também São tantas histórias pra me dar, e seu sorriso também é meu E quando te dar as mãos e cantar, te agradecer as luzes que você viveu Encher os jovens, o pobre do ar, o meu presente é você e eu E a gente não pode nunca mais esquecer, que o segredo é acreditar São milhões de rocas sempre finidas pra me dar Feliz Natal, abraça e a família, e os amores também Feliz Natal, espalha e alegria, e o nosso mundo ficar bem Feliz Natal, abraça e a família, e os amores também Feliz Natal, espalha e alegria, e o nosso mundo ficar bem Feliz Natal, abraça e a família, e os amores também Feliz Natal, abraça e a família, e os amores também Feliz Natal, abraça e a família, e os amores também